Olá pessoal, aqui é a Paula do canal Mãe Brasileira na Itália. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre neve. Eu moro aqui no norte da Itália, na região de Milano. E aqui no mês de dezembro e de janeiro, eu tive alguns dias com neve. Para mim, a felicidade das crianças. Mas, apesar de ser linda, emocionante ver a neve, todo mundo sabe que ela causa alguns transtornos. E por isso a gente precisa tomar alguns cuidados e algumas precauções, principalmente em relação ao carro, para dirigir quando há neve. No período de 15 de novembro a 20 de abril, é obrigatório andar com a corrente de neve para os pneus dentro do carro. Então, se você for parado por um policial, ele vai verificar se você tem a corrente de neve para os pneus. E se você não tiver, você pode ser montado. A corrente de neve precisa ser colocada nos pneus quando você vai andar nas ruas onde a neve já virou gelo e está congelada. Ficou extremamente escorregadinha. Então, é necessário colocar essa catena de neve nos pneus do carro. Com as ruas molhadas por causa da neve ou as corredadinhas, enfim, é preciso frear com bastante cuidado. Tem que ser leve e de modo suave. Porque se você frear bruscamente, principalmente nas curvas, pode ser que o carro deslize e gire e você perde o controle da direção. Então, por isso tem que fazer tudo com muito cuidado e frear bem suavemente. Aqui na Itália, a maioria das autoestradas tem a velocidade máxima de 130 quilômetros. No caso de estradas com neve, a velocidade máxima deve ser de 60 quilômetros. E se a estrada tiver com muita, muita neve, ainda aconselhava andar 30, 20 quilômetros ou até 10 quilômetros, dependendo da situação de como tiver a rua ou a estrada. Aqui na Itália, geralmente, todas as casas e apartamentos têm garagem coberta. Mas eles usam para colocar traqueiras e outras coisas na garagem e deixam o carro no lado de fora, no estacionamento do prédio, enfim. Então, aqui onde eu moro, mesmo quando não tem neve, quando não cai neve, os focos de neve, no inverno, como as temperaturas ficam muito baixas, abaixo de zero, de manhãzinha, os carros ficam com uma camada de gelo. E por isso, você tem que sair 5 minutos antes do horário que você teria que sair normalmente para retirar esse gelo. Quando o carro está coberto com um gelo que não é neve, quando ela está com essa camada de gelo, a forma mais fácil de tirar esse gelo seria levando uma garrafinha de água quente, água morna, e jogar nos vidros do carro para poder sair com o carro em segurança, conseguindo ver todos os vidros e espelhos que você precisa para dirigir com segurança. Então, essa é uma dica, que é a forma mais rápida de você tirar a camada de gelo. Quando tem neve mesmo no carro, aí é fácil de tirar, às vezes mesmo com para-brisa, porque ela é mais leve, ela não fica encrociada no carro. Então, quando tem essa camada de neve, aí a gente pode tirar até mesmo com para-brisa ou com uma espátula de neve mesmo. É mais fácil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. E se você tiver alguma pergunta, pode escrever nos comentários. Se você quiser escrever algum comentário, tenha alguma dica relacionada a esse assunto, também deixe nos comentários para a gente, tá bom? Até mais!